O que acontece? Semana que vem, nós temos prova. É, vai ser a nossa provinha. A de filosofia vai ser numa quinta-feira. E eu vou começar a revisão hoje. Caso não dê tempo pra gente terminar a revisão, aí eu tenho aula de sexta-feira e tem quinta-feira. Desculpa, e tem terça-feira que vem. Então, vai dar tempo direitinho pra gente rever, tirar as dúvidas, tá bom? E na medida que eu for explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, aí eu vou parando, vou explicando, tá ok? Quanto ao teste, eu não vou fazer a correção hoje, não, pra poder agilizar a revisão. Mas aí na próxima aula, sexta-feira, eu faço com vocês, que ainda acredito que dê tempo de terminar a revisão e corrigir. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Abram aí pra mim, tá? Ai, Mane, você vai passar a folhinha. Não, não vou, eu vou fazer a revisão naquele mesmo formato que eu fiz. Tá? Tá bom. É, eu acho, assim, gente, vou falar de todo o meu coração. Eu sempre que eu, né, desde que eu comecei da aula, eu tenho o costume de fazer a revisão nesse formato. E eu acho mais bacana que a gente vai tirando as dúvidas, mas cada professor tem um método, tá? Tem professor que prefere passar um exercício de... Bom dia, Dayan. Bom dia. Exercício de fixação, mas eu gosto de fazer assim, que aí eu vou explicando, se tiver alguma dúvida, eu paro, eu peço pra marcar um trecho, faço assim, ó, esse aqui eu gosto de cobrar, aí eu gosto mais de fazer assim. Inclusive, estou pensando seriamente, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, presenciais, é fazer a revisão assim com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Você vai fazer a revisão pra prova, Dayan? Sim, agora. Pode pegar a postila, tá, gente? Que aí onde que eu pedi pra marcar você já? Eu te mandei aquele resumo da postila? Sim. Essas partes aí, aí depois eu coloquei o que eu achava também. Era mais ou menos assim que era pra fazer, não era? Pode, não tem problema não. Quem colocou mais, assim, a questão da... Dayan, peraí que só vou pegar minha postila. Tá, então tá, tô esperando. Não tem problema não, tá, Maria Fena? Você fez um resumão geral. Quem quiser colocar mais a opinião, também não tinha problema não. Tá? Não tem problema não. Dayane, essa é a postila 2? É a postila 2. A prova, gente, é do capítulo 5 todo, tá bom? Nós já encerramos, nós já corrigimos, agora é revisão. Tá todo mundo com a postila aí? Sim, então tá. Então vamos lá. Gente, é... Vou falar aqui no contexto geral, né? E depois, se tiver, se for surgindo alguma dúvida, se houver alguma coisa aqui mais importante pra marcar, eu vou marcando, vamos lá. Então nós vamos falar de liberdade e determinismo. Eu, assim, acredito que vocês até saibam... Peraí, que eu tô pegando a postila. Ah, tá. Página 4. Página 4. Pega um marca-texto, um lápis também, que aí se eu pedi pra eu escrever importante. Posso? Então tá, então vamos começar. Liberdade e determinismo. Nós vimos, gente, que essa corrente, né, filosófica, ela pode variar muito de acordo com o filósofo, com o autor e tal. Então, a gente vai observar que alguns filósofos acham que os seres humanos são determinados, outros livres, outros livres e determinados. E a gente, só, gente, que é o seguinte, eu sempre falo isso, não existe uma receita de bolo, tá? Não existe algo assim, ah, tem que ser isso e pronto. Na filosofia, a filosofia é um conteúdo baseado na discussão, né? Discussão de briga, não no diálogo, né, gente? Na troca de ideias. Então, vocês só tem que entender o que cada um aborda para a prova. Começando aqui, trouxe uma introdução pra nós, que seria o seguinte, os seres, os animais irracionais, né, que são todos os animais, cachorro, elefante, papagaio, periquito, os animais, eles são determinados. Por quê, gente? Porque eles agem de acordo com a espécie. Então, por mais que, porque a gente fala assim, nossa, mas o, por exemplo, o cão, os golfinhos, são inteligentes. É lógico que existem animais que têm uma capacidade maior de aprender as coisas e tal, só que eles sempre vão agir determinado com a espécie. Por mais que ele tenha uma capacidade maior de aprendizado, né, eu tô falando do animal irracional, a gente não pode falar que ele é capaz de escolher as suas ações. Ele age de acordo com o instinto animal. Então, essa é a característica do animal irracional. Deixa eu até colocar aqui pra poder marcar. Tá, gente? Então, a gente não, mesmo que os animais sejam muito inteligentes, a gente não pode falar que ele tem uma inteligência aproximada do ser humano, porque ele não pode fazer isso. Ele vive de acordo com a determinação da sua espécie. Ô, Daiane. Oi? Eu posso ler o que eu tinha feito? Daiane, qual que é a página? Página 4. O que você tinha feito do quê? Sobre a liberdade e o determinismo. Eu tinha feito tipo um resuminho, assim. Não se importa se você lê no final da aula, só pra não... É porque o que acontece. Eu não sei se eu vou precisar de aula numa outra turma. Eu não sei se eu vou ter aula com vocês sexta-feira. Mas aí eu deixo vocês... Você lê, tá? No finalzinho da aula. Algum problema? Não? Então, tá bom. Então, gente, em contrapartida, vamos analisar o ser humano. O ser humano possui algumas características determinadas? Sim, possui. Como nós vimos, a forma de andar do ser humano, nós somos bípedes, a forma da nossa respiração, a... Muitas coisas são determinadas aos seres humanos, de acordo com a nossa espécie. Só que, algumas coisas, nós temos a liberdade, nós temos a capacidade de fazer escolhas. Por isso que nos diferencia, gente, em alguns aspectos, os animais irracionais. Que eu posso escolher algumas coisas. Eu tenho liberdade para determinar algumas coisas sobre mim. Algumas coisas, sim, são determinadas com a minha espécie. agora, outras coisas, eu consigo fazer escolhas, eu consigo transformar a partir da minha racionalidade. Está dando para compreender, gente? até marcar esse pedacinho. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de liberdade que eu estava falando com os meninos do sexto ano. É muito parecida a matéria deles com vocês. O ser humano, na sua natureza, ele pode ser agressivo. só que, como eu sou um ser racional, um ser pensante, eu tenho a capacidade de controlar, de frear a minha agressividade. Correto? Então, por exemplo, outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, eu tenho vontade de comer algo muito gostoso. Um exemplo. só que, eu não posso comer aquele algo muito gostoso que vai me fazer mal. Então, eu tenho a capacidade de falar assim e me frear. Não, eu não vou comer porque vai me fazer mal. Então, vocês estão entendendo? Então, eu tenho a capacidade de fazer escolhas. Coisa que um animal irracional, ele age de acordo com a espécie dele. Então, esse trechinho aqui eu acho bem bacana. Deixa eu só puxar para cá só um minutinho. na página até aqui ainda na mesma página. A questão do passarinho, né? A gente fala assim, nossa, eu queria ser um pássaro livre para voar porque o pássaro tem liberdade. Aí, eu até conversei com você e falei assim, o pássaro, ele não é livre para voar. Ele age de acordo com a determinação da espécie dele. então, ele não tem escolha de falar assim, não, eu não quero voar, não, vou só nadar. Não tem jeito, né, gente? Porque a espécie dele é determinada para ele voar e não para ele nadar. É a mesma coisa do peixe falar assim, ah, não, eu não quero viver na água, não, vou viver na terra. Não tem jeito, não tem jeito, né? Você vai morrer na estela. Então, é o que acontece de acordo com a determinação. Agora, se eu falar assim, ó, eu quero passar duas horas no fundo do mar, eu com a minha, com o que eu tenho, né? Com o meu equipamento natural eu consigo? Não, eu vou morrer, né? Mas se eu, com a minha inteligência, a gente sabe, não, né, que nós temos várias aparelhagens e tal, tem submarino, tem aquelas roupas específicas para ficar, né, debaixo da água, aí eu vou conseguir? Sim, tá entendendo? Então, Oi? É a capacidade de criar? Também, capacidade de criar, exatamente, que vem do nosso, da nosso raciocínio, né, da nossa inteligência, isso aí. Então tá, deu para entender aqui, né, gente? Beleza. Aí, gente, aqui tem esse textinho da Era dos Blogs, assim, nem sei se que eu vou formular a prova ainda, né? Já tenho algumas ideias de algumas coisas, mas, a liberdade de expressão na Era dos Blogs, assim, que é interessante, também, para cobrar em prova, né? O que acontece? Será que eu posso usar a minha liberdade na internet, de qualquer maneira? Será que a internet é uma terra sem lei? Então, a gente tem que pensar, né, o que eu vou postar lá na internet? Será que vai me dar um problema futuramente? então, a gente tem que usar as redes sociais, a internet, né? É, o... Eu não sei quantas redes sociais vocês têm aí, eu tenho... Eu sou das antigas, sabe? Eu não sou muito moderna, igual vocês, assim, que entendem tudo, não. Mas, seja qual for a sua rede social, você tem que usar com responsabilidade, né? Porque a minha ação pode ter uma consequência, igual aqui no nosso texto, que trouxe a questão da... De uma moça que fez uma crítica a uma clínica médica, a um médico, se eu não me engano, e ela teve que responder a um processo por danos morais, tá? Então, isso é muito sério, gente. Muito sério, a gente tem que saber usar. Daiane, diga. Eu tenho um Instagram que é de Fortnite, daí eu posto vários memes de Fortnite e tal. Daí, quando eu vou postar, eu sempre olho qual meme que é, por causa que, às vezes, pode dar direito autoral ou então alguma coisa relacionada à política, alguma coisa do tipo. Não, a gente tem que olhar mesmo. Vocês sabiam? Eu passei uma aula, não sei pra qual turma que foi. Foi o Gabriel que falou, não foi? do Terra. Gabriel Terra, isso. Eu postei uma aula, passei um videozinho, esses videozinhos, assim, de aula mesmo, não é? Aí, meu vídeo foi excluído. Porque eu gravei, sabe, Gabriel? Gravei e coloquei na aula. Então, é, deve ser essa questão dos direitos autorais. Eu não me inocente, gente, foi de inocência mesmo, está? É porque nas políticas do YouTube, ele fala que você não pode postar conteúdo de outra pessoa no seu vídeo. Ah, tá vendo? Pode falar. Teve uma vez que eu postei um vídeo com o pessoal da minha sala, e aí, apareceu assim, política de privacidade não aceita, favor, remover seu vídeo ou será bloqueado, nanã, é tipo isso. Mas passou em que, no caso? Foi em... Eu postei no Instagram. Ah, tá. É, tem essas coisas, gente, assim, igual eu falei. É cheio de negocinho. Ah lá, a Júlia falou que no YouTube tem muita regra. É cheio das coisas, mas igual, no meu caso, foi até de inocência. Eu coloquei o vídeo, era vídeo de aula mesmo, assim, não era nada. E não pode, né? Colocar o vídeo, nanã, mas, vamos lá. Então, tem tudo isso. Agora, vamos lá, gente, falar sobre a liberdade como uso da razão. Então, como eu disse pra vocês, lá na Grécia Antiga, que vocês já estudaram, a pessoa se sentia livre quando ela ia lá pra Ágora, que eram as praças, né? E quando ela era cidadã... O Daiane. pode falar? Quem falou? Acho que era a Estela, a câmera dela travou. Vou continuar aqui, então, tá, gente? Então, gente, o que que acontece? lá na Grécia Antiga, as pessoas, elas eram consideradas livres quando elas participavam do contexto político. Então, era livre quem era cidadão, tá? Quem podia, como é que fala? Palpitar na política, qual lei que era mais interessante, qual que era menos interessante. Então, era muito importante essa questão. Inclusive, gente, queria que vocês marquem, eu não sei se você já pediu pra marcar, que essa liberdade era chamada de liberdade positiva, tá? Essa liberdade que os gregos tinham de, e, ó, tá até aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Essa noção que a gente tem, pode falar. É que a minha internet tinha travado, aí como você explicou essa parte, aí eu queria fazer uma pergunta sobre o blog. Por exemplo, se essa moça tivesse feito uma crítica construtiva pro médico, aí ela teria sido processada também? Então, o Estela, as coisas, elas, muitas vezes, possuem dois pesos e duas medidas. Eu tenho até um fato que aconteceu aqui na nossa cidade, eu não vou, não vou falar que nome, nem nada, tá? Pra não, porque a aula tá sendo gravada e tudo. Então, às vezes, algo que, de cara, presta atenção, de cara, foi considerado ruim, né? Que foi considerado de forma, é, algo que foi uma atitude ruim, depois, com, com o andar, do processo, de tudo, pode mudar o contexto da conversa, vamos dizer assim. No caso, tá surgindo muitas leis com relação à questão da internet. Inclusive, eu vi essa semana, você sabia, se você for uma blogueira famosa e você indicar um produto, vamos supor que você indicou o produto de um, indicou um salão de beleza. e esse salão de beleza não, não prestou, não está prestando um serviço de qualidade, né? A cabeleireira tá enrolando os freguês, vamos dizer assim. Você pode ser processada por isso? É uma lei. É, né? É uma lei, assim, não sei se tá, não é uma lei, mas é, é, é uma coisa nova que eles estão discutindo. Você tá conseguindo compreender? Então, no caso, essa moça que falou no blog, ela meio que desmoralizou o médico, às vezes foi um caso específico, entendeu? Às vezes, naquele dia, o médico teve um problema, não pôde atender no horário certo, atrasou uma hora. Você tá me entendendo? Então, pode ser coisas que são casos específicos e a pessoa foi lá e queimou a imagem do outro. Entendeu? Então, é importante saber para essa prova que a gente tem que ter uma, analisar se vai prejudicar alguém ou nos prejudicar. Exatamente. E também vamos falar de uma coisa de ser humano mesmo, de gente. A gente tem que ter empatia também, né? Será que se eu estivesse no lugar, né? Se eu fosse a médica, né? Será que eu ia, se fosse a médica, se eu fosse a blogueira, no caso, será que eu ia gostar de fazer isso comigo? Não. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia também. Nem questão de justiça, nada não. É questão de ser humano mesmo, né? Então, mas continuemos aqui. Então, minha gente, é... A questão da liberdade. Lá na antiguidade, como eu disse para vocês, lá na Grécia Antiga, vamos falar principalmente, né, de Atenas, que existia democracia, a noção de liberdade, a noção de liberdade, chamada de liberdade positiva, é... E a liberdade, ela estava associada à esfera pública, ou seja, a possibilidade do sujeito ser cidadão e participar da política, tá? Essa que era a noção de liberdade. E, como eu já disse para vocês, eu acho que todo grego, todo grego assim, não vou falar... Todo grego não. Toda pessoa que vivia em Atenas, eu acho que tinha vontade de participar da política. Porque era chique, gente, era importante. Imagina, nossa, estou escolhendo uma lei da minha cidade. Era bacana, gente. Então, eu acredito que se eu vivesse lá, né? Na Grécia Antiga, eu sendo mulher, eu ia querer participar. Vivendo em Atenas, na verdade. Eu vivendo em Atenas, eu ia querer participar da política, que era... Dava um status, assim. Era interessante. Continuando aqui, ó. Só um minutinho. Então, gente, na Grécia, como eu disse para vocês, a valorização, né? Ela era... A vida era quase que mais importante no espaço público do que no espaço privado. Hoje em dia, a gente valoriza muito o espaço privado. Vamos pensar assim, a minha casa, a minha família. Eu tenho certeza que, né? A pessoa é muito preocupada, vamos supor, o pai e a mãe com seus filhos. É muito importante a esfera privada, né? A casa da pessoa. Mas lá na Grécia, não. Lá na Grécia, era muito importante a esfera pública, ou seja, a participação da política. Contudo... Daiane, para mim, para mim, travou. Tem como você repetir na hora que você estava falando uma palavra não saiu direito, não? Tá. Para os gregos, era mais importante a participação na esfera pública, ou seja, lá na Ágora, do que a vida pessoal, vida particular, dentro de casa. só que, como eu sempre digo, gente, a democracia tendência, ela era excludente, por quê? Mulher, criança, escravo, estrangeiro, não podiam usufruir dessa liberdade, ó. Essa galerinha aqui não era chamada de cidadão, eles eram excluídos da vida pública. Continuando aqui, é... Só um minutinho, no próximo parágrafo aqui, deixa eu ver aqui o que eu marquei. Para Sócrates, olha que interessante, só é livre o ser humano que... Gente, eu tô marcando aqui, eu não sei o que já tá marcado aí na postura de vocês, eu tô marcando as coisinhas importantes aqui, tá? Então, quem quiser, se não tiver marcado, quiser marcar, algo que você escreve é importante. Gente, para Sócrates, ser livre era você saber fazer suas escolhas. E o que eram as escolhas para Sócrates? Fazer escolhas virtuosas, escolhas que fossem boas, tá? Baseado na justiça, na temperança, na prudência, saber refletir, raciocinar. Então, para ele, isso que era liberdade, fazer escolhas, mas escolhas virtuosas. Ao contrário, ao contrário, não, tá? Mais uma visão, tá? De, dessa, desse povo lá da antiguidade grega, né? Seria o Aristóteles. Aristóteles, ele fala o quê? Que a liberdade é você poder fazer escolhas, é você ser livre para fazer suas escolhas. Mas, para ele, gente, você tinha que ter a liberdade tanto para fazer escolhas boas, quanto escolhas ruins. Entendeu? Não era, necessariamente, você não era obrigado a fazer só escolhas virtuosas, mas a liberdade estava associada a você ter o direito de fazer escolhas tanto virtuosas, quanto viciosas. tá bom? Melhor, Aristóteles, melhor era optar pelo bem, mas liberdade era você ter a possibilidade de fazer escolhas ruins, mas melhor que fosse pelo bem, tá bom? Ok? O Daiane Diga O Sócrates ele levava em consideração a razão e o Aristóteles o caráter, mas como assim ele escolheria o caráter? Presta atenção, tanto a, vou pensar aqui comigo, Aristóteles, ele falava que a liberdade era você escolher uma ou outra, tá? Só que, a disposição, desculpa, para Aristóteles, a liberdade ela estaria na disposição do caráter, ou seja, no seu direito de poder optar ou pelo vício ou pela virtude. Só que, você lembra na correção lá que o que tinha em comum dos dois era o uso da razão? Não sei se você lembra na correção que eu mandei para vocês. Por quê? Que segundo Aristóteles também, né gente, aqui nós às vezes não falamos tão claramente, se você usasse a razão, você não ia fazer escolha ruim. Entendeu? O ser racional, gente, ele sabe que se ele fazer uma escolha ruim, ele vai ter um prejuízo. Tá dando para compreender? Então, Sócrates falava o quê? Você vai escolher agir sempre com a razão, porque assim você vai ter uma atitude virtuosa. Aristóteles falava o quê? A disposição do caráter. É bom que você utilize a razão para você ter atitudes viciosas, desculpa, desculpa, virtuosas, mas você tem todo o direito do mundo, de acordo com o seu caráter, de escolher uma atitude viciosa também. Entendeu? Então, por exemplo, Estela, eu posso escolher ser uma pessoa verdadeira e honesta, utilizando a minha razão, ou eu posso escolher também ser mentirosa, falsa, isso é do meu caráter e é uma atitude viciosa. Deu para compreender? Entendi, sim, obrigada, Daiane. Por nada. Ô, Daiane, diga. Vai até qual página a prova sua? O capítulo 5 todo. Aí, se não der tempo da gente terminar a revisão hoje, deixa eu ver quantas horas. A nossa aula acaba 11h15, não é? Não, acho que é 10h para a aula que acaba. Não, mas é 10h. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é 11h. Acaba 11h. É, mas se não der tempo, não preocupa não, que a gente tem mais. Ó, a gente tem a aula de sexta-feira e tem a aula de terça-feira. Entendeu? Porque a minha prova é só na quinta. Tá bom? Não tem muito tempo ainda. É, dá muito tempo para a gente fazer revisão. Apostinho de Ipona. Caiu uma questão dessa no teste. Vocês viram? Quem viu? Ah, eu vi sim. Então, eu vi. Tava bom, Daiane. Tava bom? Tava tranquilo? Aham. Tava. Tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Liberdade como vontade. O que acontece, gente? A gente está falando aqui de uma época, né, da Idade Média. E como eu já disse para vocês, assim, zilhões de vezes, na Idade Média, predominava, gente, uma questão mais relacionada com o contexto cristão, né? A igreja predominante, a igreja católica. Então, a vida das pessoas, da sociedade, elas eram muito vinculadas e direcionadas por meio da religião, né? Da religião católica. Então, o que que acontece, gente? Aí, agora está faltando dez minutos, né? Então, o que que acontece? A gente vai ver que a liberdade, ela estava associada também ao divino. Como assim? Vamos tentar, vamos ver se vocês lembram. Agostinho de Fona falava, se a gente utilizasse só a razão, a gente podia, às vezes, cometer, só assim, não vou dizer só, só as nossas vontades, direcionadas pelas, a minha vontade direcionada pela minha razão. Segundo ele, eu poderia fazer, tomar alguma tradução de suíns. E quando eu fui pesquisar um pouquinho, né, gente, sobre isso, um dos grandes motivos que que foi tratado aqui por Agostinho, né, não vou falar só por Agostinho, mas pela igreja da época, é que no contexto lá de Adão e Eva, eles agiram pela vontade, mas pela vontade não guiada por Deus. Então, Agostinho de Fona fala que a nossa vontade, tá, ela deve ser guiada por Deus, assim a gente agiria com liberdade, tá? Então, se vocês quiserem, quer ver, ó, olha o que que ele fala, olha esse trechinho aqui, vou marcar aqui, Agostinho acreditava que a pura razão não seria um caminho seguro para a liberdade, pelo fato de a capacidade reflexiva admitir pensamentos contraditórios. Então, gente, a minha razão pode me levar a pensamentos contraditórios. Assim, a razão precisava ser iluminada pela fé, então eu tenho que utilizar da minha razão, das minhas vontades, mas sempre iluminada pela fé para que eu tome atitudes corretas. Segundo, Agostinho, Agostinho de Fona. Então, gente, aqui fala, ó, deixa eu até marcar aqui também, ó, o Daiane, o Agostinho ele falava que por meio da razão e fé dava para tomar decisões boas, mas aí Sócrates falava que a razão só levava virtude. Aí os dois dariam. É igual eu tô falando, ô, Estela, que vocês não têm uma receita de bolo, assim, que vai falar assim, ah, esse é o certo, esse é errado. Se você for observar, Sócrates viu lá na Antiguidade Grega, lá eles eram politeístas, lá eles não acreditavam, gente, a galera de Atenas, ela não acreditava que os deuses estavam relacionados com a questão política. Os deuses eram uma coisa e a política era outra, tá? Então, o que que acontece? A visão de Sócrates, lá na Antiguidade, ele acredita que unicamente a razão, ela consegue, você pode ser guiado unicamente pela razão, para Sócrates. Para Agostinho de Fona, só a razão, só a razão com a sua vontade, ela pode te levar a caminhos ruins, visto que nós somos seres corrompidos. Se não for Deus na vida, gente, eu tô falando de acordo com a idade média, se nós não formos seres guiados pelo divino, nós vamos tomar atitudes ruins. Tá dando pra entender, ô, Estela? O que que você... Eu tô entendendo, são pensamentos diferentes, é por diferença. São pessoas de épocas, assim, um tá lá, outro tá cá, assim, tá muito, muito diferente. Então, é... Então, o filósofo, ele acreditava, gente, que, que a... Tudo era concedido por Deus. Então, as nossas escolhas, elas seriam livres se nós fôssemos guiados pelo divino, porque se não fosse, a gente ia tomar atitudes, nós iríamos cometer atitudes, ações ruins. Tá? Promover ações ruins. Deu pra entender, gente? Daiane. Diga. E também, pra Santo Agostinho, de Ipona, ser livre seria guiar-se pela essência divina, não seria? Isso, isso mesmo. Até marquei aqui, ó. Isso mesmo, marquei aqui, tá bom? Certinho, Maria Fernanda. Tá. A essência divina é a fé, né? Isso, seria a fé e também, gente, vamos dizer assim, o temor pela palavra de Deus. Porque pra quem, vamos falar assim, pra quem não é cristão, é... a pessoa pode ser guiada, por exemplo, quem não... Tem gente que não acredita em crise, pela consciência. Mas aqui a gente tá falando de um contexto que a religião era muito forte, né? Ela era muito forte, então, a religiosidade que guiava a vida das pessoas. Então, a gente tá falando desse contexto. Então, nesse contexto aqui, é... Deus, a religião, estava intimamente ligado com a vida da pessoa. Tá? Deu pra entender, Maria Fernanda? Deu, Estela? Deu, galerinha? Gente, eu falei as duas, porque as duas estão aqui na minha frente, tá? Mas aqui, todo mundo que tiver dúvida, participe aí comigo. Vamos lá, então, para a página 8. Vamos falar agora, gente, de outra época. Então, falamos da antiguidade, falamos da idade média. É lógico, minha gente, isso aqui é um resumão, né? Nós falamos de mil anos com 10 minutos, nem 10. Tá? É só, é só assim, pra gente se localizar no tempo. Agora, a gente vai falar já da idade moderna, seria aquela época lá do renascimento, né? Do, do, do antropocentriso, dos grandes pintores, né, gente? Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, vocês lembram disso tudo aí, né? Dessa galerinha inteligente aí, né? Então, Oi! Desculpa te interromper, mas igual, é, lá na liberdade como autonomia, eu acho que é o que a gente vai falar agora, a gente tem que saber, tipo assim, a data do nascimento e da morte de cada filósofo? Não! Ou o que eles falavam mesmo? Não, nem eu guardo, eu não guardo não, minha cabeça não comporta, a minha memória não comporta isso tudo não. Não, o teste de agora tinha demorado, não, gente, eu já tava sabendo até o que que tava falando na apostila de cada um. Não, é pecado fazer isso com vocês, Deus não gosta disso não, é, pode não. O que que eu compro, pessoal? Bom, o que que vocês tem que saber? Eu vou dar uma dica pra vocês, você vai pegar assim, Pico de la Mirandola, defendeu isso, faz uma folhinha, a Maria Fernanda fez o resuminho, faz uma folhinha assim, defendeu isso, fulano de tal, e fulano de tal, defendeu fenomenologia, porque as questões vão ser de marcar, então, você vai ver ali, você já vai associar na hora, você vai precisar escrever, entendeu? Ah, o fulano de tal, defendeu, por exemplo, igual aqui o, o Russo, defendeu a vontade geral, aí vocês vão escrevendo assim, faz resuminho, que é bom pra estudar, eu fazia assim, quando, quando eu era estudante, sabe? Eu gostava de fazer assim, e aqui, e eu, atualmente, vocês sabem que eu sou professora do marca-texto, né? Eu, eu gosto de estudar rabiscando, a minha postura é toda rabiscada, eu gosto de estudar assim, tá? E a minha também, acho que tem mais escrito meu do que a própria postura. É porque assim que eu memorizo, ontem nós fizemos um curso que a, a professora que estava dando o curso falou, eu memorizo escrevendo, eu memorizo marcando e escrevendo, então, é assim. Amores, vamos continuar aqui, tá faltando, quase acabando a aula, mas aí a gente continua a revisão depois, que aí a gente vai com calma. Então, na modernidade, né? Na era do renascimento, nós vimos que o protagonista da história passou a ser o homem, certo? E uma das coisas muito importantes, gente, que ele agora, ele é, ele tinha mais liberdade, então a liberdade ainda não estava associada, no caso, presta atenção, ele tinha liberdade intelectual, liberdade de criação, porque a liberdade dele não estava associada à questão religiosa, que agora ele podia criar. Tanto que, deixa eu contar pra vocês, Leonardo da Vinci, ele não gostava muito de pintar para mecenas, vocês já estudaram isso aí, por quê? Porque ele não gostava de ser, de estar controlado, de ser controlado na sua arte, entendeu? O Leonardo da Vinci. Mas, continuando aqui, a liberdade política. Gente, a gente vai observar que, para os gregos, pode até marcar aqui, até aqui, isso aqui é importante, tá, gente? Que eu devo cobrar isso em prova. A questão, a noção de liberdade positiva e liberdade negativa. não são coisas boas ou ruins. Para os gregos, gente, a liberdade positiva era aquela de você estar lá na ágora participando da política. Para a galera da modernidade, era o livre-arbítrio. Ou seja, eu poder fazer as minhas escolhas, tá? No meu contexto pessoal também, tá? Não somente questão política, mas eu poder fazer as minhas escolhas, estava associado ao livre-arbítrio. Amores, a aula vai fechar aqui a qualquer momento. Faz um xizinho para mim aqui no segundo parágrafo. Vou até fazer aqui no meu, para a gente ver onde que paramos, tá? Tá?